Dupla o planeta, dupla o planeta Cocô Miau! Bora lá guri, vamo pra Augusta Eu vou falar com o Garcia, ele te coloca pra dentro, tá tudo certo A gente ainda pega uma brejinha lá Vamo lá, bora pra Augusta, que a noite é uma criança, não é mesmo? Literalmente, sacou? Pula pirata Ah, 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 ah Não vem comer o que é da geladeira, não Ei, Corona Vírus! 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 Ah, 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 ah! Boards flyin' high! You know how I feel It's a new dar, it's a new day É tudo meu, é tudo meu, é, eu vou comer tudo, eu vou comer, eu vou comer tudo, espera, espera, isso, isso, vai com calma, vai com calma, vai com calma, vai com calma, isso, é boxe petico, cara, esse papel aqui, tira o papel, tira o papel, ai, o papelão, joined controla pelo óleo, com calma, isso, você tem deus, homenão, dificuldade aqui pode ficar, o jeito não está Speaker 1 que fecha o我覺得 vai, filho agora, cada olho no rio, pode ficar, mas Acaba em casa dada pelo outs BM приготовidade interactiva, I'm telling you, shit is real! Hã? É... Olha a foto aqui, José. Hi, she is... Hã? Uhum. Sorri... Ó, de novo. Vamos tirar. Agora você... Tá? Vamo lá. Hã? Hã? Oh! Hã? 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 É ponto meu! Ponto meu! Hã? Ponto meu! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Com esse negócio de vírus eu vou passar as minhas férias no Polo Norte. Adeus, Brasil. Ok, vamos lá com isso. O jardim e o quintal são meus. Uhum. Entendido? Hã? Uhum. Lembrando, quando eu chegar você sai! Uhum. Entendido? Uhum. Eu saio. Isso é bom. Eu saio, sim. Agora, vamos ver se você prestou atenção. Uhum. Uhum. Se eu chegar... Eu saio, eu saio. Vamos lá. Você consegue melhor que isso. Eu saio. Se eu chegar... Você... Eu saio. Muito bem. O quê? Eu saio. O quê? Eu saio. Bem. Tudo bem. Muito bom. Era isso que eu queria ouvir. Vinícius, o quê que você tá fazendo aqui? Limpando seu rabo, hein? É... Vai pra escola. Mas não tem aula, mãe. Não tem. Não tem, cancelaram. Não existe essa coisa de coronavírus. É, mas eu... Vai pra escola. Mas, mãe, ninguém vai. Eu vou pegar o chinelo. É, talvez se eu ficar aqui enrolado igual um sushi, ninguém vai perceber. Será que ela... Quem foi? Ele quebrou. Não. Não foi eu que quebrei o copo. Que macaquinho que eu tenho na minha mão. Não é nada. Ô, Jeremias. Ai, ai. Pera aí, mãe. Te enganei. Vem cá, vem. Sai. Vambora, Jeremias. Sai daqui. Será que ela deixou aquela mortadelinha ali em cima? Vamos ver. Eu vou subir. Um. Dois. Três, dois, um. Dois, três. Três, dois, um. Ah, esquece. Deixa pra lá. Eu vou comer outro dia. Olá, garotas. Na aula de hoje, eu vou ensinar uma técnica milenar dos gatos. O limpa-furico. É isso. Garotas, podem ir pra casa. Não esqueçam de limpar o furículo de vocês. É isso. Enquanto isso, eu vou dar uma cagadinha. Ele já... Amor, vai. Dá aqui a sua mão. Larga esse vídeo-game, vai. Vem cá. Ah. Oh. Ah. Tó. Uau. Oh, bebê. Eu te amo. Eu também te amo. Melhor dona do mundo. Ei, homem. Vamos ver se é menino ou menina. É menino. É menino. É menino. Vambora. Vai, amor. Encosta mais um pouquinho nele aí. Finge que vocês são um casal. Isso aqui. Isso. Isso. Não dá pra lá que faz você não. Fica doida. Tananana. Só um pouquinho aqui, seu Alfredo. Dá assim ó. É um toque felino, entendeu? Vai ficar bonito. Viu? Pega Billy. Oxe. Foi você que comeu todo o meu whiskas. Toque, toque. Sou eu. Devolve aqui. O companheiro adereceu. Ah, já sei que eu tô cansado. Eu vou fazer as malas e vou me levar junto com eles. Tô te esperando. Ah, Bobo olhando, Bobo olhando. Continua olhando. Bobo olhando, Bobo olhando. Ah, Bobo olhando, Bobo olhando. Continua olhando. Ah, bã, bã, bã. Ô, Jeremias, olha o que eu achei. Olha um pedação pra você jogar pra mim. Hã? Pera aí que eu vou levar um pra você. Pera aí. Vou voltar de rap. Pi, 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 pi. Não passa. Pera aí, cara. Te ajudo. Pera aí. Eu acho que dois, dois, dois. Pera aí, cara. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pega assim. Me ajuda aqui. Vem, você, pra trás. Vixi. Agora eu vou virar aqui. Vixi. Agora eu vou virar aqui. Agora eu vou passar. Vixi. Ai, eu não consegui, ó. Ai, eu não consegui, ó. Vixi. 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 E você, o que, cachorro? Hã? Tem que ficar esperto com uma certa esponja que senão ele, sei lá, pega um dedo, bloco, 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 bloco. Vamos saindo pessoal, porque eu estou chegando para comer Dá licença, tá chegando agora Sai Mamão Fala seus cocômião, quem estava com saudade dos... como é que chama aqui? Os make-offs Oi Ivy, temos aqui a nossa convidada especial do canal Ivy Esse make-off é dedicado totalmente a vocês e todas as vozes são minhas aqui Porque deu um trabalhão do caramba E se você está vendo esse vídeo hoje, segunda-feira dia 16 do 3, estou editando esse vídeo até agora Então vamos lá fazer o making-off Técnica milenar do Furiko Bebam água, gente Pra quem não sabe, eu tenho alergia a pelo de gato, né? Saliva deles, no caso Então eu só estou assim, não é corona não, tá gente? Mas não é como nós ama, né? Não é no liga Assim ó, era pior que isso, ficava... Entupia tudo Agora, agora tá de boa, vamos lá Olá garotas, na aula de hoje eu vou ensinar uma técnica milenar dos gatos O limpa o Furiko É, é isso aí Muito bem, podem ir pra casa, não esqueçam de limpar os seus furikos direitinho Eu vou ali no cantinho dar uma cagadinha, já vou As galinhas, elas são muito muito legais também de fazer Las galinhas são mais ou menos assim ó Cláudio? Gabriela? Gabriela? Aqui, José, olha para a câmera, vai. Relaxa-se a mesma vez, vamos lá, vamos lá, tá bom? Vamos lá, mais uma vez. O quê? São meus. Entendeu, Edito? Entendeu? Volta de novo. Bora lá, gurilo, vou levar você para dar um rolê na Augusta. A gente chega lá, fala com o Garcia, está tudo certo. Por quê? Porque a noite é uma criança, meu irmão. Entendeu, trocadilho? A noite é uma criança, vamos lá. Fazer essa voz assim, pega um pouco. Vinícius, o que você está fazendo aqui no sofá e empolga no seu rabo? Se não vai para a escola, vai para a escola. Vai para a escola sim, Vinícius, está na hora de ir para a escola. Vai, levanta daí. Talvez se eu ficar aqui igual um sushi, eles não vão perceber que fui eu que quebrei. Não, não fui eu que quebrei o copo, é só falar que... Não fui eu que quebrei o copo! Vamos lá, vou pular ali para ver se tem aquela mortadelinha. Vamos lá. Um, dois, três e... Não, três, dois, um. Um, dois, três e... Agora vai, deixa para lá. Outro dia eu como, está tudo bem. Ei, ei, e eu aqui? Eu, eu, eu te amo Você é a melhor dona Mano, eu não aguento a cara desse cachorro Olha esse cachorro, olha a cara dele, cara Olha isso, olha lá Olha o olhinho dele, cara Vamos ver se isso aqui é menino ou menino É menino, tá confirmado, vambora É menino Esse aqui eu posso fazer de duas maneiras Ou eu faço minha voz, eu fisicamente aqui Vindo de trás, pra frente Ou eu posso fazer pertinho e depois na edição Mas eu gosto de fazer assim, longe, vindo pra cá Porque dá uma veracidade também No tônus da voz, eu não sei Então foi você que comeu meu iscas Fala seus cocô minhau, como é que vocês estão? Gostaram desse vídeo? Meu, se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal, vê se o sininho aí tá ativado Porque é sempre importante você ver isso Porque senão você não recebe notificações E isso faz com que o engajamento do canal cresça E eu faça mais vídeos pra vocês também, entendeu? Comenta também, faz tudo Comenta, dá like, compartilha Manda no Zap Zap, no Facebook Pra tudo quanto é lugar Compartilha no Instagram Aproveita pra me seguir no Instagram também Que é Manuleira A Eu vou deixar minhas redes sociais aqui Na descrição desse vídeo Dá uma olhadinha aí na descrição Clica lá e me segue Porque eu tô com um novo Instagram Eu perdi um Instagram e outro lá É uma confusão Vou deixar aqui nas telas finais O vídeo que saiu novo aí Do quadro do Mundo Oleira Sobre bebês versus elefantes Quinta-feira agora vai ter outro vídeo Então fica esperto no canal aí Ativa esse sino aí Pra você receber aí a informação Conteúdo novo do canal, cara Você tá achando que é o que aqui, rapaz? Aqui é conteúdo Duas vezes por semana agora Meu Deus do céu Quanta coisa Muito obrigado, pessoal Muito obrigado mesmo Um beijo na bunda Até segunda It's the dream Tchau